Em tempo de grande desemprego, os concursos públicos são sempre uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho com estabilidade. Mas concorrer com chances reais requer do candidato sacrifício e estudo. Muito estudo. O Elber é professor de história de uma escola particular. Mas para ter segurança financeira, ele resolveu voltar para a sala de aula e estudar. Ano que vem vai fazer concurso para professor da rede estadual. É uma oportunidade única, além da estabilidade, é a segurança de você ter um concurso que vai perdurar para a sua vida profissional e outras questões que o Estado também contribui para a formação profissional do indivíduo. Já Tânia Cleia é professora concursada da Rede Municipal de Feira de Santana. Estabilidade ela já tem, mas como quer crescer profissionalmente, decidiu encarar um outro concurso, desta vez para a coordenadora pedagógica do Estado. Eu estudo o dia quase todo, 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 todo. Só tiro um tempinho para trabalhar, chego do trabalho, tomo um banho, descanso uns 30 minutos e livro. Livro. Porque a concorrência é grande. O concurso para professor e coordenador pedagógico da rede estadual está previsto para o dia 25 de fevereiro do ano que vem. Outros dois editais estão previstos para sair. Um para a Guarda Municipal de Feira de Santana e o da Polícia Civil. Mesmo com a possibilidade de novos concursos, a quantidade de alunos neste cursinho caiu mais ou menos 30%. Levando em conta a ausência de publicação de editais, a frequência reduz bastante, em torno de 30%. Mas com a publicação ressurge das cinzas, perdendo tempo aquele aluno que quer ingressar no serviço público só estudando no período que é editado o processo seletivo. Mas para você que está pensando em fazer algum concurso, se liga aí na dica do professor. É manter a calma, fazer o estudo sistemático de cada conteúdo que está previsto no edital e se preparar da melhor forma possível, principalmente trabalhando em cima de questões da própria banca que vai fazer o concurso e de outras bancas relacionando com o conteúdo do edital. A gente volta a lembrar que as inscrições para o concurso público que vai selecionar professores e coordenadores pedagógicos para a rede estadual de ensino da Bahia terminam às duas da tarde de hoje. A inscrição custa R$ 100 e deve ser feita pela internet. Outros detalhes no site do João Bahia.